Desde novidades na ranqueada, até mudanças que te impedem de roubar a kill do amiguinho. A nova operação Crystal Guard tá recheada de mecânicas novas e com algumas mudanças secretinhas também. Nesse vídeo eu vou te explicar todas as mecânicas novas e retrabalhadas que estão vindo por aí. Já deixa o seu like aí abaixo como sempre, que isso ajuda demais o canal como vocês bem sabem. E agora sim, bora pro vídeo de hoje. Bom galera, antes da nova temporada começar dia 7, não pode faltar a cobertura dessas mudanças e mecânicas novas, né? Então começando pela parte principal, as novidades da ranqueada são bem simples. A começar o Map Pool ele continua com todos os mapas de hoje, incluindo apenas as versões retrabalhadas de Club, Banco e Litoral, que por acaso são os mapas alterados pra essa temporada. Além do mais, existem novos rankings. O MMR de cada ranking começa a ser alterado a partir do Platina. Mais especificamente do Platina 2. Agora ao invés de 3.600, o Platina 2 está com 3.500 de MMR. Enquanto o Plat 1 de 4.000 desceu pra 3.800. E agora a novidade são os novos diamantes repartidos, digamos. O Diamante 3 chega na casa dos 4.100 de MMR. O Diamante 2 em 4.400, que é o mesmo valor do diamante atual. E agora terá também o Diamante 1 em 4.700 de MMR. Então agora, além do Platina, o Diamante também será um ranking repartido, o que torna o Champions o único ranking solo, fazendo jus à sua exclusividade e notoriedade. Agora dentro de jogo, as mudanças começam na blindagem dos operadores. Agora os operadores 3 de velocidade, eles continuam com 100 de vida. Os 2 de velocidade, que são os médios, eles possuem 110. E os operadores com 1 de velocidade, que são aqueles lentos, 125 HP. Além dessa mudança, ao invés de um círculo, o indicador de HP funciona no formato de duas barras. Cada barra indica 50 HP e mediante a blindagem do operador vai mudando, vão sendo adicionadas barrinhas extras menores no final do indicador. E é bem legal que essas barras já aparecem na parte superior da interface também. Então se você for novo no jogo, você consegue saber mais ou menos qual a blindagem de cada operador baseado na barra de HP deles. Ainda nessa mudança das blindagens, os coletes do Hulk adicionam mais 20 de vida no indicador de HP do seu operador. E mediante você vai coletando coletes do Hulk, estações Kona e cargas do dock, a sua barrinha vai atingindo um valor máximo mais e mais. Só que essa mudança da blindagem é bem legal e estranha ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que ela só reflete o que já acontece hoje, é meio estranho ver operadores de 100 de HP com 150 de vida, né? E a Ubisoft caprichou na interface dessa temporada, viu? Repara que nos indicadores lá em cima aparece em vermelho a barrinha dos operadores eliminados, e em vermelho os operadores que estão bem meados ou incapacitados. Dessa forma fica mais claro saber o que tá acontecendo com o seu time e a equipe adversária. Sem contar que quando você fica expectando algum aliado, se você trocar entre dois jogadores, o HP dele vai mudando na tela. Então se você estiver assistindo alguém com mais vida que o outro, a barrinha vai reduzir em vermelho ou aumentar em azul, indicando que um jogador tem mais ou menos HP se comparado com o outro. E isso acontece também na sua barrinha na partida, viu? Quando você receber um dano, a sua barrinha vai reduzindo em vermelho mediante o dano que você recebe. E quando você receber alguma cura, ela vai aumentando em azul. Outra novidade é a nova iluminação contornando os jogadores. Agora os operadores vão receber essa espécie de brilho ao seu redor, o que ajuda e destaca o operador do mapa. Dessa forma você não vai mais vivenciar aquelas rodadas onde o camarada tava se camuflando com o mapa. Essa é uma opção que vai vir por padrão pra todo mundo, mas claro, se você quiser, vindo em preferências de interface no menu, você pode desabilitar isso e seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido. É legal deixar habilitado pra em momentos chaves você não se arrepender, mas se o fator de realismo é mais importante do que tudo pra você, só vai. Ainda nesse tópico de skins problemáticas, agora a roleta dos Alpha Packs no fim da partida tá de cara nova, com esse visual escuro bem maneiro e que reflete uma mudança nos Alpha Packs. Agora os cards dos pacotes, eles têm um detalhe na parte superior, fazendo referência à nova logo das raridades dos itens, que inclusive, agora os itens incomuns eles possuem a cor verde e não mais branca. Então quando você abrir os seus Alpha Packs, cuidado pra não cair no bait e achar que existe uma raridade nova. Além do mais, agora as Kaling Cards dos operadores mostram mais das suas silhuetas. Vai parecer que na prática tá super diferente, mas eles apenas removeram um pouco do zoom aplicado na pose dos operadores mesmo. E como vocês já sabem, agora você pode customizar os seus elites, então assim que você aplicar o seu elite, você pode misturar ele com qualquer headgear ou uniforme que você tenha, e ainda vê a animação MVP totalmente diferenciada. Só que calma, essa ainda é a primeira parte da customização, e algumas outras opções de personalização devem chegar apenas na próxima temporada em dezembro. Mas vamos combinar que já é um bom começo, né? Outras mudanças menores incluem uma nova planta pro mapa litoral, um novo ícone pro drone de choque da Twitch, uma nova cor na C4 na tonalidade azul, o dock possui uma nova pose com o seu elite aplicado, a opção de escolher pontos de spawn individualmente no ataque da casual, e até mesmo novas informações extras no menu, onde você pode ativar pra ficar mostrando pra você informações como FPS, uso de GPU, ping e até a versão do jogo na sua tela. Nas configurações ainda você pode limitar a quantidade de quadros por segundo que o seu PC pode atingir, dessa forma você tem um controle melhor sobre o seu jogo baseado no seu hardware. E olha só, após algumas temporadas parece que o modo replay finalmente tá chegando para os consoles em breve. Isso não vai acontecer nessa nova temporada agora, porém nas notas, além de melhorias nos replays, incluindo melhorias de otimização, a Ubisoft adicionou funcionalidades no modo replay que te permitem acessar o modo com um controle, o que pode indicar que a versão de console já está em desenvolvimento. Talvez, só talvez, até a quarta temporada eles já comecem a testar o modo replay nos consoles também. Outra novidade muito maneira são as mudanças de HUD possíveis agora. Você pode personalizar através das configurações de exibição o campo de visão da interface do jogo, então você pode deixar toda a interface no centro da tela, como pode deixar como está atualmente. E não só em partidas, você também pode configurar esse mesmo campo de visão no menu, então se a nova barra preta superior te causava um certo toque, agora você pode regular a forma e o tamanho que você preferir através dessa opção. E se liga, agora você não recebe mais dano se algum aliado seu te atingir com algum gadget, então caso aconteça de você passar na frente de uma peste do Moze, ou quando o Legion estiver atacando o Mago Mine, você não vai mais perder 5 de vida por isso. Mas se por exemplo, você estiver lá parado e alguém te atingir com uma granada, você não vai ser danificado por ela, mas caso ela exploda com você perto, o efeito vai ser o mesmo que hoje, você morre. É uma atualização bem simples, mas muito bem-vinda. E em termos de competitivo se liga, Banco Retrabalhado de acordo com fontes internas do site CIDGG vai entrar no Map Pool competitivo no lugar de Consulado. Claro, não é certeza que essa informação é real, mas dado o histórico da Ubisoft com Banco e até a história do mapa com o competitivo, é bem fácil disso realmente acontecer. As competições retornam já na segunda semana de setembro com o terceiro split das ligas regionais e até com o Major de Novembro e Elite Six logo aí também. Além dessa possível mudança, a Thunderbird será liberada para uso no circuito profissional e com isso a Osa entrará em quarentena até a próxima temporada para ser liberada para uso também no competitivo. E pra fechar, com certeza a parte mais legal de todas, agora não tem mais como você roubar a kill do seu time. Então quando alguém deitar o inimigo, a kill será independentemente do que aconteça sua. Então como que isso vai funcionar? Pra começar, você não ganha mais pontos por incapacitar os adversários. Então antes você recebia 50 pontos e depois mais 50 por confirmar a eliminação. E agora você já recebe 100 direto quando você finaliza o adversário. Então por exemplo, nessa situação aí eu decido entrar na suíte do litoral onde tinha um jogador incapacitado. Como não fui eu quem derrubou ele, eu apenas recebo pontos de assistência e a kill vai pro nerd, que nesse caso foi de fato quem o derrubou. Então ele recebe uma kill e os pontos por isso no KB dele, e eu recebo a assistência, que de fato é o justo. Mas se liga, mesmo não sendo eu o dono da kill, ainda apareceu no kill feed que fui eu quem o finalizou. Então sempre vai aparecer quem confirmou a eliminação, mas não o real dono da kill. De acordo com a Ubisoft isso vai evitar algumas confusões, mas de qualquer forma, pode comemorar porque não vai ter mais safado papando as suas kills. Então pode ficar tranquilo, não precisa mais se desesperar para confirmar a kill, pode fazer o seu jogo de boa. E essas são todas as mudanças e mecânicas novas que estão chegando, dia 7 daqui a algumas semanas no Seed. Se você curtiu alguma delas, ou odiou todas e achou total sem sentido, comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião. E dessa vez vamos fazer um pouquinho diferente, vai. Comenta aí abaixo qual a mecânica ou ferramenta que você acha que falta no Seed hoje. Eu só queria que tivesse uma câmera livre para a gente andar pelo mapa, e a grande inspeção de arma igual do Valorant, COD e outros FPS atuais. Mas comenta aí que eu quero saber as ideias de vocês nesse tópico também. E por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira, e esse foi mais um vídeo do canal GSCGamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera. E aí Tchau, tchau